Deputado Cássio, nós estamos no Mato Grosso, na capital, na Assembleia Legislativa do Mato Grosso, buscando parcerias. Hoje, representando o governo Marcos Rocha, Coronel Eder, Prefeitura de Cacoal, Secretário Paulo Pimentel e a nossa querida Presidente da Assembleia, Janaína Riva, deputada. Nós estamos buscando uma parceria de alinhamento de divisas, tratando do município de Rondolândia e do município de Ministro André Aze. Eu tenho certeza que daqui sairão bons resultados. Mas eu quero agradecer por você ter nos recebido aqui e entender a dificuldade que é aquela região e que precisa muito de nós como poder público. Bom, primeiro, parabéns, deputado Cássio, pela preocupação a toda a comitiva de Rondônia. É um prazer recebê-los aqui no Estado de Mato Grosso. E é claro que a preocupação de vocês é a nossa preocupação. Atender bem a população matogrossense, a população de Rondônia. Reconheço que o Estado de Rondônia tem atendido a toda a população de Rondolândia. E para isso é claro que se faz necessário as parcerias para que o Estado de Rondônia também seja subsidiado por atender a população matogrossense, que deveria ser atendida por nós, mas por questões de logísticas e geográficas fica muito mais próximo, por exemplo, de Ministro André Aze e especialmente de Cacual. Parabéns pela preocupação. Pode contar comigo. Eu tenho certeza também que vai contar com o governo do Estado para as parcerias através das rodovias e com a Secretaria de Saúde para cuidar da saúde da população. Com certeza. A gente vai sair daqui com bom resultado e fortes investimentos nessa regional nossa. Um abraço, gente.